Música Luiz Felipe Scolari foi bem sincero em sua entrevista coletiva do Cruzeiro. A situação do time já era delicada, mas a derrota de 1 a 0 para o Juventude deu fim a qualquer chance matemática de um possível acesso celeste para a 1ª Divisão Nacional. Direto em suas respostas, Filipão reforçou que, embora o time tenha sonhado com uma vaga no G4, a equipe não tem qualidade suficiente para estar entre os primeiros colocados na tabela. Com o resultado, o Cruzeiro fica com 44 pontos e pode chegar no máximo aos 53 nas últimas 3 rodadas. A pontuação é insuficiente para subir, já que o próprio Juventude sustenta hoje a 4ª colocação com 55 pontos. Agora, o Cruzeiro terá mais 3 partidos para conseguir a pontuação necessária capaz de assegurá-lo matematicamente na Série B. Neste momento, o time tem 6 pontos e um jogo a mais que o Vitória, primeiro integrante do Z4. Abertura 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 Abertura